Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos aprender a como baixar e instalar o GIMP no Linux. No meu caso estou utilizando aqui a distribuição Ubuntu. Vamos conhecer também quais opções para instalar em outras distribuições, beleza? Então o que acontece? Aqui no Ubuntu eu já tenho ele aqui aberto como exemplo. Então o GIMP é um programa profissional de design, ele é mais focado para tratamento de imagens. Ele é um programa diferente do Inkscape que trabalha mais com vetores, com logomarcas, com outros tipos de arte. Então por exemplo, essa paisagem aqui é uma foto que eu tirei de uma praia que se chama Praia do Morro em Guarapari, no Espírito Santo. E essa parte aqui eu fiz um tratamento nesse mato aqui, é muito fácil fazer isso. Vai ter uma aula que eu vou abordar sobre isso, só com um exemplo aqui, para que vocês percebam como é fácil e olha a diferença de antes e depois. Olha só. Olha como mudou aqui a tonalidade. Então certos tipos de montagem, que você quer fazer uma fotografia, mudar a cor dos olhos. As outras aulas, já tem aulas que ensinam isso. Como mudar a cor dos olhos, tirar espinha, fazer recorte, fundo transparente, tudo isso será abordado. Essa aqui é para instalação. Então o que que acontece? Aqui no meu navegador, o Firefox, eu tenho aqui o site oficial do Gimp. Vamos conhecer ele? Olha só. www.gimp.org. Esse é o site oficial. Então se você quiser alguma informação complementar, a opção de download, se você quiser fazer manualmente, ele te apresenta aqui. Temos a documentação, temos as notícias, e aqui no menuzinho, em downloads, você encontra as opções para o seu sistema, que ele vai reconhecer automaticamente. Lembrando que o Gimp tem para Linux, para Windows, para Mac, para vários sistemas operacionais. E aqui será abordado sobre o Linux. Então aqui ele te mostra rapidamente, por exemplo, se você estiver utilizando o Ubuntu e o Debian, que é o meu caso, eu posso abrir a central de programas do Ubuntu, ou digitar um comando. Você também pode fazer a instalação por comando. O jeito mais simples é, você acessa o seu menu iniciar, e você abre a central de programas do Ubuntu. Normalmente, na parte de pesquisa, você escreve central de programas, ou você coloca software, no meu caso aqui, eu coloco software, já aparece aqui, a central de programas do Ubuntu, ou na minha área de trabalho, que eu também tenho um atalho para ele, central de programas do Ubuntu. Então, a central de programas, permite a gente instalar praticamente qualquer programa. Ele tem os principais programas livres aí, como o Gimp, o Inkscape, que é um programa de design, e outros programas. A primeira vez que ele abre aqui, ele vai carregar. E aqui, na parte direita dele, temos essa lupazinha de busca, você escreve Gimp. Beleza. Escreveu Gimp? Você tem ele aqui. Você pode clicar em mais informações. Olha só. Em mais informações, o que que acontece? Ele vai mostrar alguns detalhes sobre ele, o tamanho para ele ser instalado, e como que é. E aqui no site oficial, tem essa opção, que é por comando. Então, se você abrir o seu terminal, aí, pelo atalho Ctrl Alt T, olha só. Você também pode copiar e colar esse comando. Ele também vai efetuar a instalação. Então, se você tem esse conhecimento, você pode fazer isso. O jeito mais simples aqui, como eu disse, na central de programas, ele está aqui. No meu caso, ele já está instalado. Então, se o seu não está instalado, aqui à direita, ele não vai ter essa opção de remover. Ele vai ter a opção de instalar. Você vai dar um clique, ele vai pedir a senha do seu usuário, porque na central de programas do Ubuntu, ele tem essa questão de segurança. Você só instala um programa com a senha do seu usuário. Você colocou a senha. Beleza. Ele vai instalar. E aqui ele mostra que no menu está em aplicações, gráficos e lá está ele. Então, ele é muito fácil de achar. Terminou de instalar, ele vai fazer aquele processo de download. Aqui, para baixar, ele não é muito grande, o download dele. Ele é de código livre. Você pode fechar a central de programas do Ubuntu. Beleza. Aí, o que você faz? Você abre o menu iniciar. Escreve aí, ó. Gimp. Ele vai aparecer. E você abre ele, ó. Tá vendo? Então, são esses os passos de instalação. Se você estiver utilizando outra distribuição que não é o Ubuntu e o Debian, também temos aqui Pompisus, Afridora, Mandriva, BSD, né? Solaris. Então, ele mostra aqui um guia para cada distribuição. Atualmente, a gente utiliza o Ubuntu. Recomenda ele. A gente está utilizando aqui a interface do KDE. Que viu o grande potencial que ela tem de personalizar aqui. Deixamos ela no estilo do Unity. Isso que é abordado em outras aulas, né? Então, basicamente, é isso. O Gimp está funcionando e você já pode começar o curso aí na sua distribuição Linux. Beleza? Então, é só começar. E qualquer dúvida, crítica ou sugestão, é só entrar em contato conosco. Beleza?